Não tenha medo do poder de Satanás Porque o Senhor é o Todo-Poderoso Quem pode dizer amém? Posso ouvir seu rugido Está ao meu redor, quer roubar, quer matar, quer destruir Dor, desespero Mas ao meu redor estão os anjos de Jeová Faz armadilhas pra mim Abre sepulturas, Jeová fecha Traz suas riquezas pra mim Eu sigo, prossigo Pois eu sei que tem um grito Se for gigante, vai ter que cair Se for mil ou dez mil, vou tremer, vou correr, vou fugir Se uma fornalha tiver que entrar Comigo o quarto homem entrará Basta uma palavra pro mar se abrir Basta outra palavra pro mar se acalmar Para sol, para lua, faz chuva cessar Faz muralha cair, ossos se levantarem Faz de um homem um grande exército Muda o curso do universo Ressuscita o homem pra cumprir o que prometeu Eu falo de Jeová Quem pode aplaudir esse Deus todo poderão Eu falo de Jeová Mil cairão, tô lá, dez mil, tô direito Mas você não será atingido Quem pode ir, amém Aleluia Posso ouvir Seu rugido Está ao meu redor Quer roubar, quer matar Que a destruir Tô Desespero Mas ao meu redor estão os anjos de Jeová Faz armadilhas pra mim Abre sepulturas, Jeová fecha Traz suas riquezas pra mim Eu sigo Eu sigo Eu sigo Pois eu sei que tenho crido Se for um gigante Vai ter que cair Se for mil ou dez mil Vou tremer Vou correr Vou fugir Se uma fornalha Se uma fornalha tiver que entrar Comigo em quarto Um homem entrar Basta uma palavra pro mar Se abrir Basta outra palavra pro mar Se acalmar Para sol, para lua Faz chuva cessar Faz muralha cair Os girossos se levantarem Faz de um homem é um grande exército Muda o curso do universo Ressuscita o homem pra cumprir o que prometeu Eu falo de Jeová Eu falo de Jeová Aleluia! Eu falo de Jeová Eu falo de Jeová De Jeová Ele é o poderoso Traz armadilhas pra mim Abre sepulturas Jeová Fecha Traz Suas riquezas pra mim Eu sigo Eu sigo Pois eu sei que tem E eu credo Se for gigante Vai ter que cair Se for mil Ou dez mil Vão tremer Vão correr Vão fugir Se uma fornalha tiver que entrar Comigo em quarto Um homem entrará Basta uma palavra pro mar Se abrir Basta outra palavra pro mar Se acalmar Para sol, para lua Faz chuva cessar Faz muralha cair Os girossos se levantarem Faz de um homem Um grande excesso Muda o curso do universo Ressuscita o homem Pra cumprir o que prometeu Eu falo de Jeová De Jeová De Jeová Aleluia Eu falo Eu falo de Jeová De Jeová De Jeová Aleluia 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 Glória a Jesus.